O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje novos nomes para a equipe de transição. Então vamos direto para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que traz as informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Exatamente, esse anúncio foi feito por Geraldo Alckmin em São Paulo. Ele que coordena a equipe de transição e ao vice-presidente da República eleito. Vamos então destacar agora alguns números desses cinco grupos de trabalho que Geraldo Alckmin apresentou. Começando pelo grupo de trabalho da educação. Destaque para três nomes. Henrique Paim, que já foi ex-ministro da educação. Neka Setúbal, socióloga e uma das herdeiras do Banco Itaú. Priscila Cruz, que é representante e diretora do Todos pela Educação. O GT agora do esporte também tem nomes importantes conhecidos como Ana Mose, ex-jogadora de vôlei. Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo e também ex-ministro. Raí, que é ex-jogador de futebol. Agora destacando o grupo de trabalho GT da Infraestrutura. Aí destaque para o atual senador de Minas Gerais, Alexandre Silveira, que não conseguiu se reeleger para um próximo mandato. E também Miriam Belchior, ex-ministra e também ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Grupo de trabalho da Juventude. Aí destacamos Bruna Chaves Belax, que é presidente da União Nacional dos Estudantes. E o GT das Cidades também tem nomes conhecidos, inclusive que apoiam o Alckmin. Entre eles está Guilherme Boulos, deputado eleito. Aí sim, apoiador de Alckmin, Márcio França, ex-governador de São Paulo. Além disso, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro. E também o atual prefeito do Recife, João Campos. Portanto, esses são os principais nomes anunciados por Geraldo Alckmin, que vão compor a equipe de transição e ajudar o governo que vai assumir no dia 1º de janeiro. Bom, além disso, o vice-presidente eleito informou que pediu ao governo federal, atual governo do presidente Jair Bolsonaro, relatórios detalhados sobre o sistema PRODES de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Esses dados são de agosto de 2021 a julho de 2022. Segundo o Alckmin, a informação é que esses números já existem e é importante, portanto, que eles sejam divulgados. Bom, uma outra informação também importante que Alckmin disse é que na quarta-feira a transição vai receber um relatório do Tribunal de Contas da União que vai embasar, ajudar a embasar, portanto, estes trabalhos. Falando ainda rapidamente de um outro assunto importante da transição, da Etia, sobre a PEC da transição, que já está sendo discutida aqui no Congresso Nacional. Havia uma expectativa de que ela fosse apresentada na semana passada, mas acabou ficando para essa semana. A expectativa é que seja apresentada depois do feriado de amanhã, dia 15 de novembro. E aí a PEC da transição tem uma série de discussões, como retirar todos os gastos do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, e aí abrir, então, uma margem no orçamento para outras despesas que não tiveram recursos suficientes. Mas as discussões ainda precisam avançar. Se essa retirada do Bolsa Família vai ser por quanto tempo, por exemplo. E também, hoje, teve a informação de Wellington Dias, que coordena essas articulações em torno do orçamento, de que a ideia é, sim, colocar um adicional de R$ 150,00 por crianças de 6 anos. As pessoas que já recebem o auxílio de 600, será mais esse adicional, e isso deve entrar na PEC da transição. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. Obrigada, Afonso.